Hoje é quarta-feira, dia 12 de junho de 2019 e claro, tô aqui no Cocatec, seu programa mágica diário sobre tecnologia e no episódio de hoje, cancelando ligações, Mi Band 4, Dropbox e muito mais. Em tempos de vazamento de dados, phishing, ligações indesejadas, spam, eu tava vendo no Twitter, coisa de umas duas semanas, uma imagem dizendo assim, como que os milênios se protegem das ligações indesejadas, aí dizendo assim, não atende nenhuma ligação. Sim, eu sei que ainda tem muita gente usando o telefone, mas a gente tá sendo cada vez mais empurrado pra usar ligação via WhatsApp, que aliás é mais seguro, vou falar dessa segurança depois, WhatsApp e Telegram da vida, como mudam os nossos referenciais, mas uma maneira de você garantir que a coisa não vai voltar, a efemeridade é você falar por voz, é uma coisa importante, fala pessoalmente, mas nem sempre é possível falar pelo telefone, puxa ali um zap zap, puxa um Telegram, faz uma ligação, mesmo, ligação padrão e tá resolvido, mas também eu tenho aqui um sentimento que muitos cocas não usam a ligação, se comunicam com as pessoas caras, ou coração, através de outros meios, e eu tava, entrei num elevador, e tinha tipo um post de zap zap, era uma imagem, e falando de um golpe, uma galera que se faz se passar pela empresa de gás, que tem que fazer uma vistoria, vistoria que você tem que fazer de tempos em tempos, e aí você saiu até no jornal, quer dizer, não sei se é jornal, né, print de zap zap, você já fica logo, é fake news, ou não é? um, de novo, confirmando, né, nessa era de impressão em lan house, através de whatsapp, a supremacia do whatsapp, mas nem foi isso que me chamou atenção, como era um print de tela, você via lá a operadora, a hora em que foi tirado o print, o tanto de bateria que tinha, e tinha um ícone, que muita gente me pergunta também o que que é esse ícone, que é um de telefonema com uma setinha, que é o de encaminhar ligações, e ele fez um estalo na minha cabeça, é isso, eu posso pegar o meu iPhone, minha linha principal, encaminhar ela pro outro número que fica morto, não vai gastar ligação, porque, né, não vou atender, não vai gastar minutagem, e o meu telefone pessoal, aquele que tá comigo, que eu praticamente só uso de fato pra internet, vou conseguir fazer ligação, a ligação sai, mas não entra, resolveu o problema, sou muito millennial, né? notícias, notícias, coca tech, abemos-me bem de 4, agora a tela é colorida, tem uma versão com NFC, NFC e não é Google Assistente, é o assistente da Xiaomi, me pergunto se quando vier pra banda de cá, serviria com um Google Assistente da Vida, monitoramento do coração 24 horas por dia, ah, coca mais aí, a bateria vai embora, então, 20 dias de bateria, a versão NFC dura um pouquinho menos, NFC pra você usar como pagamento, resistente à água, você pode nadar, inclusive reconhece diversos tipos de nado, consegue entender que movimento você tá fazendo com o braço, e aquele precinho Xiaomi, 25 dólares na Chinooks, 100 reais, e a versão com NFC, que dura menos a bateria e é um pouquinho mais cara, sai por 33 dólares, e também temos um novo Amazfit, o Verge 2, tem GPS, eletrocardiograma, e sim, não roda, Android Wear é um sistema próprio, na Xiaomi o Amazfit OS, portanto se integra tanto no iOS, quanto no Android, modelo de entrada, 150 dólares, Xiaomi que tá aqui no Brasil, enfrentando, digamos, a concorrência não oficial, curioso que na China o que mais você tem é a concorrência não oficial, aqui no Brasil você tem a concorrência não oficial, e a Xiaomi oficial tá falando, olha, tem muita lojinha aí que não é oficial, eu só me responsabilizo pelos produtos que eu trouxer, importar direitinho, e com certificação da Anatel, um ponto aí, é que a Anatel não certifica os aparelhos individualmente, a Xiaomi não pegou todos os aparelhos, entregou pra Anatel homologar, pegou de volta e você comprou um aparelho que passou pela homologação da Anatel, o que é feito é uma homologação por modelo, mas esse modelo aqui tá homologado, uma unidade, na verdade mais, mas enfim, um grupo pequeno é homologado, recebe o aval e segue o jogo, tá querendo vender o seu produto, claro que tem os genéricos da Xiaomi, tem que ficar ligado pra não ser ludibriado, de games, E3, Nintendo fez a sua apresentação, novos jogos, vai ter Zelda, vai ter Contra, Witcher 3, jogo em parceria com a Netflix, que na verdade tá fazendo uma parceria com o filme, Netflix vai fazer uma série pré-sequência, um prequel, de Cristal Encantado, e em cima disso ainda vai ter um jogo, Resident Evil no Switch, vários jogos de hardware, nenhuma novidade, Ubisoft vai ter assinatura, 15 dólares pra você ter acesso a mais de 100 jogos, como se fosse um Xbox ou Game Pass, só que pra PC, você vai ter esse streaming de jogos no seu PC, que deve chegar também no Stadia, Stadia que chega em novembro. Agora, Coca, quando que chega o xCloud da Microsoft? Chega em outubro, não se sabe ainda o preço, se você tiver um console, você pode usar o console como servidor, você joga tudo aquilo que tá no console, se você tiver o Game Pass, vai jogar tudo que tiver no Game Pass também, mas nesse caso seria gratuito. O Stadia, já que não tem um console, um hardware dedicado, obrigatoriamente você tem que pagar pelo menos 10 dólares, né? O início do Stadia é 10 dólares por mês, vamos ver qual vai ser o, pra quem não tem um console, qual seria o start, o início do preço do xCloud que chega em outubro. E o projeto de retrocompatibilidade com jogos de Xbox tá sendo congelado pras versões atuais, não vai entrar mais nenhum jogo, porque a Microsoft tá focando no Scarlet, fazer com que a leva de jogos que a gente tem hoje passe a rodar redondo, ó o trocadilho no Scarlet, que chega no que vem, nova geração do Xbox, de tretas, pegaram as músicas, hackearam o Radiohead, pegaram as músicas e falaram ó, se vocês não me derem aqui 150 mil trumps, eu vou soltar pro público. Aí o Radiohead falou ah, tá bom, a gente já tá soltando aqui mesmo, liberou 18 horas de gravação, por 18 dias, por 18 libras, e o que eles arrecadarem vai ser doado, e depois fazem o lançamento do disco oficial. Radiohead foi o primeiro ali, 2007, Radiohead foi uma banda famosa ali, o auge, ali em 95, na segunda metade dos anos 90, e em 2008, pegou um álbum e disponibilizou, ó, quanto você quer pagar ainda? E a pessoa pagava o quanto quisesse, e baixava. Dropbox tá se repaginando, o Pocket também se repaginou, você vai no Pocket Web, tá com uma nova cara, até que gostei, viu? Dropbox, né, que tava comentando, se repaginou. A ideia do Dropbox é que, falei, né, que eu fiz o Restore, e como é suave você puxar os seus dados da nuvem, Dropbox quer ser esse, não chega a ser um sistema operacional na nuvem, mas ele quer ser o centro de comando, ele quer ser o ponto, ah, teus arquivos não tão aqui, então parte aqui dos arquivos, comenta em cima do arquivo, faz aqui um acompanhamento das tarefas, o ciclo de vida desse arquivo, tem que mandar pra quem, quem é que tem que revisar, já dá uma cutucada no Slack, criar uma Workspace, meio que, lembra, o Evernote tentou fazer isso, começou com aquele Workchat, Dropbox foi mais esperto, você tem um chat no arquivo, mas além disso, incorporou o Slack, você tem no Evernote, no Business, o conceito de Workspace, onde ao invés de você pegar um caderno e compartilhar com uma pessoa, você cria uma Workspace e você vai dando acesso ao que você quer que aquela Workspace tenha o acesso, você tem esse conceito de Workspace agora no Dropbox, ele quer ser na sua central, onde você parte pra fazer a sua produtividade, lembrando que o Dropbox agora tem um IPO, tem que apresentar resultados, tá tentando, a palavra não é se reinventar, não é isso, o Dropbox é um sucesso, o negócio dele é nuvem, faz isso muito bem, mas precisa gerar novos atrativos, senão cai num ostracismo, como é o caso atual do Evernote. Firefox também se repaginando, tá com uma nova marca, novo logo, o Firefox hoje não é mais só um navegador, hoje você tem compartilhamento de arquivos com o Send, você tem o Lockwise, que é o One Password, o gerenciamento de senhas do Firefox, está previsto pro final do ano, outubro, uma versão paga do Firefox, que vai dar acesso a VPN, que vai dar acesso a nuvem, o Pocket, vale lembrar, também é da Mozilla, por isso que você tem uma série de integrações entre o Pocket e o Firefox, tem também o Firefox Monitor, que você coloca o seu e-mail e ele verifica se teve algum vazamento associado a esse e-mail, algum vazamento público, desde 2007. O Firefox tem esse comprometimento com privacidade também. De mobilidade, o Brasil está iniciando sua jornada de carros elétricos, novos carros a combustão a partir de 2020, não podem ir pra Fernando de Noronha, pra pisar, carro pra pisar a partir de 2022 em Fernando de Noronha, só carro elétrico. E em 2030, os que estão na ilha, que são a combustão, é a combustão, né, porque diesel, né, não é a combustão. Se emite CO2, talvez seja essa a melhor definição, vão ser retirados da ilha esses veículos. Primeiro, Fernando de Noronha é só o primeiro, pra você ver a excentricidade do seu Elon Musk. Perguntaram pra ele, na reunião de acionistas, poxa, a Tesla não tá pensando em fazer um carro híbrido, nem é híbrido, é um FIB, um carro na rua aí, que possa entrar na água. Aí o Elon Musk falou, sim, sim, a gente tem esse projeto, a gente já brincou um pouco com isso. O design é até inspirado no carro do James Bond, um loto do filme O Espião Que Me Amava, porque eu tenho o carro do filme. E você vê, né, nada de errado em você ter o carro do filme, mas só pra ver como funciona um pouco desse universo. Mas ele falou que o mercado pra um carro anfíbio seria mínimo, então não vai rolar. Embraer trouxe uma nova proposta de táxi aéreo pro Uber. Antes você tinha... É como se fosse um helicóptero, só que com quatro hélices na parte de cima, portanto, uma ladrone, com um misto de avião. Você tem uma propulsão horizontal na traseira, na cauda, enquanto que no helicóptero tradicional você tem uma hélice, e na cauda você tem uma outra hélice. Pra compensar, né, fazer o contra-giro, você não tem isso nesse modelo. Só que agora você vai ter oito hélices, em vez de quatro, são oito motores cuidando da parte vertical, e duas na parte horizontal. Dobrou o número de hélices. A apresentação oficial pública deve acontecer em 2020, na Dubai World Expo. relacionado com mobilidade em São Paulo. Existe uma lei federal que proíbe o incentivo a entregas rápidas. Lembra daquelas promoções? Tem entregas até meia hora, senão você recebe o dinheiro de volta. Mas quando você para pra olhar na prática, os motoboys, eles não tão ganhando por hora. Galera do iFood, não ganha por hora, ganha por entrega. Acaba sendo a mesma coisa. E aí São Paulo tá querendo rever essa situação, e não foi um processo à força bruta, como ficou parecendo a questão dos patinetes elétricos. Ah, vou sair aqui recolhendo tudo. Não, tá chamando a galera pra conversar, chamando as empresas. É uma postura muito mais civilizada, né, convenhamos. Na treta da Huawei, ela tinha, tava no forno já, um notebook com Windows, mas tá segurando, travou o processo indefinidamente, até ter uma visão melhor do que que tá acontecendo. O Google tá retirando a produção do Nest da China. A Foxconn falou, ó, pode ficar tranquilo, Apple, porque eu consigo produzir todos os iPhones agora que você necessita fora da China. Falando de Apple, ela imaginou, reconstruiu o iCloud pra Windows, o aplicativo de iCloud pra Windows, e você acessa os arquivos que estão no teu iCloud, as fotos, fotos não que estão no aparelho, mas as fotos que estão no iCloud. Apple também agora faz parte da CNCF, Cloud Native Computing Foundation, que cuida, por exemplo, dos Kubernetes, que foi originalmente concebido pelo Google. Aí você faz uma leitura de como Apple e Microsoft estão se aproximando, aproximando, esse aplicativo de iCloud pro Windows, ele usa a mesma tecnologia que é usado no OneDrive pra sincronizar os arquivos, ou seja, a sincronia do iCloud Drive passa a ser tão boa quanto a do OneDrive. E Apple apostando forte na nuvem. Na privacidade do Bring Your Own Device, o tal do MDM, hoje basicamente você disponibiliza os seus dados pessoais pra galera de TI. Eles têm que proteger os dados da empresa, você leva o seu dispositivo, só que nessa, seus dados ficam acessíveis. A Apple agora tá criando um novo modelo de MDM, uma nova forma de fazer o MDM, onde você vai ter acesso às coisas da empresa, a galera de TI vai proteger a empresa, mas os seus dados vão ficar fechados pra empresa. A galera de TI não vai conseguir ver, é o User Enrollment. Saiu mais uma leva de betas, mas não betas AOS 13, betas 12.4, Mojave, watchOS 5.3, tvOS 12.4, mas nada de novo. TomTom, lembra da TomTom? Era referência quando o assunto era mapas, hoje foi abarroado por Waze, por Google Maps, Apple Maps, porque a gente tem conexão, pode ficar conectado direto, fazer a navegação, não precisa mais ter mapa offline. Mas TomTom era a época de GPS no carro, que tinha que atualizar os mapas. GPS no iPhone, entrou em ostracismo, e aí depois de um ano que foi permitido que aplicativos de navegação tivessem acesso ao CarPlay, TomTom agora, um ano depois, tá fazendo, ah, tô chegando aqui no CarPlay. Perdeu completamente a relevância, o TomTom. iMovie pra iOS foi atualizado, agora suporta aquele efeito de transparência, o Chroma Key, né, tela verde, rolando um papinho de que Apple pode comprar a parte da Intel lá na Alemanha, que cuida de modem, vem 5G, coisinha legal no Shazam pra Android. Você tá ouvindo uma música, digamos, no YouTube, e quer ver a letra, você quer cantar junto. Se tiver rolando no alto-falante, ok, você consegue fazer, mas se tiver no fone de ouvido, não rola. Agora rola, uma atualização no Shazam, o pop-up. Facebook se enrolando, mais uma vez, ele disse que não vai tirar os deepfakes que tão pipocando no Instagram. E aí tem um problema, que é o seguinte, o direito de imagem. A pessoa, ela tem o direito, né, a pessoa pública tem o direito da imagem dela. Ó, uma treta aí. Tem a questão, sim, da censura. Como é que a gente chega, né, no meio do caminho. E lembra também que esses deepfakes tão espalhando fake news. O Facebook falou, não, a gente vai tratar esses deepfakes como sendo fake news. Vai ser o mesmo tratamento, vai ter o fact check, vai ter desdobramento isso aí. Pode esperar. E pra finalizar, registrar mais umas coisinhas. FIFA 20 não vai ter o Neymar na capa, e você já sabe o porquê. O Cristiano Ronaldo também teve uma treta dessa, tem um pouco mais de tempo. Foi no início do ano, no caso de 2009. E por último, o Steven Spielberg tá fazendo uma série de terror, 12 episódios, pra Quibi. Um serviço de streaming, a lá Netflix. Só que tem um detalhe aí, só vai passar de noite. Se tiver de dia, não aparece no catálogo a série. Olha o hype, Spielberg After Dark. E assim, namorando meu novo monitor, vou ficando por aqui. Mas eu volto, claro, você sabe, hoje mais tarde, 7 da noite, pra falar de restauração de backup com o Vladimir Campos. Abraço pra você, até mais tarde. Tchau, tchau. Esse programa só chega até você graças aos patrões do Coca-Tec. Se você curtiu o projeto, considere se tornar um patrão, apoiando em coca.tech barra patrão. Coca-Tec.